Ai, ai, tá chovendo de novo. É um, eu adoro dar chapéu para dar chuva quando chove. Ai, não, parou de chover. O que é que eu vou fazer? E agora? E-mail para o Elmo. E-mail para o Elmo. Comitador, eu não quero ir. Comitador, computador, eu não quero ir. Espera um papai. É um papai que eu quero correr. E-mail para o Elmo. Para, computador, para. E-mail para o Elmo. Obrigada. É o amigo do Elmo, Oscar, que está mandando e-mail. Você quer saber o que eu uso na chuva? Nada. Gosto de ficar molhado cheirando a mofo. Na minha lata de lixo, tudo fica cheirando a mofo. É para isso que eu deixo a tampa aberta. E os elefantes gostam da chuva. Eles também gostam de pisar nas poças. Ah, que dia lindo. Agora cai fora. Espera aí. Sou eu que estou mandando e-mail. Eu caio fora. Obrigado pela mensagem, computador. O vento da diversão na sua casa. E agora, a moça do tempo e as quatro estações. Olá, eu sou a moça do tempo e este é o meu cachorro Solzinho. Nós dois adoramos o tempo, seja ele qual for. Para a nossa amizade não tem tempo ruim. Ha!